Música Aqui do meu lado o pré-candidato à presidência Guilherme Afif Domingos. Candidato, qual é a proposta do senhor com relação à reforma tributária? Antes de mais nada, o que nós temos que fazer é a reforma fiscal ou a reforma federativa, distribuindo as atribuições do que faz o município, do que deve fazer o município, do que deve fazer o Estado e do que deve fazer a União. E segundo, definir o papel do Estado e aí calcular os recursos e fazer a reforma tributária para que nós tenhamos os recursos para financiar a atividade do Estado sem segurar a nação no seu papel de gerador de emprego. E qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para a categoria dos auditores fiscais? A categoria dos auditores fiscais com quem sempre nos relacionamos. Ela é fundamental para fazer um trabalho de inteligência fiscal. Hoje nós trabalhamos no autêntico manicômio tributário. É muito complexo, é muito burocrático. As obrigações acessórias são insanas. E a legislação, principalmente a estadual, a do ICMS, essa é efetivamente uma loucura. Nós temos que partir para um sistema de simplificação, de integração, porque o cidadão não pode ficar pagando em cada guichê o tamanho do seu imposto. Nós temos que ter um sistema inteligente de unificação e de automática distribuição, sem que dentro da própria receita existe gente muito competente com a qual eu me relaciono. E é fundamental que vocês participem deste mutirão de simplificação e de racionalidade do sistema tributário e do sistema fiscal e federativo do Brasil. Ok, obrigado. É a TV Sindifisco na cobertura da sabatina dos pré-candidatos à presidência.